Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br e hoje eu estou aqui no Auto Shopping Global fazendo algumas matérias sobre o mundo dos automóveis e eu estou aqui com o Benigno, ele é o proprietário de uma empresa de martelinho de ouro e conversando com ele surge aquelas dúvidas dos consumidores quando efetivamente é possível você fazer um trabalho de martelinho de ouro você deve ter experiência, como eu estava falando, de mais de 20 anos no mercado quais são as dúvidas frequentes do pessoal que te procura? as dúvidas frequentes são aqueles amassados de garagem, de estacionamento e eles me procuram para saber se há condições de fazer aqueles amassados sem precisar pintar sem dúvida nenhuma que há condições de fazer esses amassados de porta, amassado de estacionamento sem precisar pintar a pintura, sem precisar usar a pintura sem precisar usar a pintura, é porque a grande vantagem do martelinho é não tirar a originalidade do veículo é, sem dúvida, além disso o martelinho tem um custo bem acessível, bem mais barato mais barato do que fazer a funilaria e pintura junto né sim, com certeza o preço da funilaria e pintura junto sai bem, o martelinho sai bem mais em conta é, eu acredito que nessa época agora de chuvas fortes né, a sua procura deve ser grande e tem casos de granizo que danifica muito forte o teto, o capô do carro ainda assim é possível fazer o conserto? sim, é possível sim, porque existe vários tipos de chuva de granizo, quer dizer, vários efeitos no carro né, tem uma que é leve, tem uma que é um pouco mais forte mas todas elas é possível fazer é né sem dúvida você não pegou nenhuma encrenca que não deu não, não pegamos nenhuma ainda que não deu pra fazer uma que é o quadro de funcionário nosso, nós somos seis profissionais, especializados em martelinho mesmo só faz martelinho, não faz mais nada além disso, pra fazer a coisa bem feita aqui no Lógico Global legal, muito legal e assim, outra dúvida é, por exemplo, uma pancada em um vinco, por exemplo, de lataria né, alguma coisa mais forte ainda assim é possível você fazer essa correção sem precisar sim, sem dúvida, é uma batida maior também, a gente frisou assim muito na batida de porta, no estacionamento porque é o caso rotugueiro né é o comum né, agora o problema é quando pega a pintura, aí não tem jeito até tem jeito quando pega a pintura, mas aí não é conveniente para o cliente sim, sim porque ele vai gastar no martelinho e vai gastar na pintura também na funilaria em si também na funilaria, é então quando não pega a pintura, então é vantagem para o cliente e para o automóvel também que permanece na originalidade do carro né, não precisa pintar né entendi, entendi bom, são várias situações, eu acho que, pelo que deu pra entender, muitas destas situações a maioria delas é possível resolver claro, se tiver uma pancada muito forte, ele foi danificado pintura, aí você vai ter que fazer uma funilaria, obviamente mas eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Benigno, aqui no Auto Chalem Global se precisar de martelinho de ouro, tem toda uma estrutura aqui para o Benigno atender da melhor forma possível um grande abraço, agradeço ao Benigno e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço, agradeço ao Benigno e a gente se vê no próximo vídeo está prestado, é um grande abraço, agradeço ao Benigno e a gente se vê no próximo vídeo